Excelência, nós estamos muito honrados por tê-lo aqui. Muito obrigado por ser a primeira pessoa, ou primeiro palestrante, na Conferência FIB 2020 Brasil. Senhor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter me convidado. Muito obrigado. Vossa Excelência, nós falamos antes, quando nós estávamos preparando esse diálogo, e eu me lembro do momento exato. Ele foi em 2018, em maio, em Timpu, quando eu ouvi dizer palavras muito preciosas, elas foram tão preciosas que elas ficaram gravadas na minha mente. As palavras foram, graças à tecnologia, hoje, nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo, nós não temos tempo, de fato, para olhar para a estrela do norte. Qual é a importância da estrela do norte para os povos e para um país? E qual é a estrela do norte do Butão? Muito obrigado. Essa é uma pergunta muito especial, e eu estou muito feliz de você se lembrar da nossa sessão há mais de dois anos, quando você veio visitar o Butão. De fato, eu gosto muito da estrela do norte. Ela é importante para todos os homens, mulheres e crianças. Onde quer que nós estejamos no mundo, qualquer meridiano ou paralelo onde moremos, nós precisamos da estrela do norte. Não faz muito tempo quando o equipamento de precisão que nós temos hoje foi inventado. Os marinheiros se perdiam nos mares abertos e eles buscavam a estrela do norte. E eles achavam a segurança da costa com a ajuda da estrela do norte. Hoje, no século XXI, nós estamos tão ocupados e nós temos equipamentos extremamente tecnológicos e as pessoas talvez não tenham tempo ou até a conscientização da necessidade de buscar ou olhar para a estrela do norte. Mas eu creio que no século XXI, mais agora do que nunca antes, todos nós precisamos da estrela do norte. Todas as sociedades e todas as nações precisam da estrela do norte. Assim, nós como indivíduos e crianças e mulheres precisamos da estrela do norte. A estrela do norte é uma metáfora para a nossa esperança, nosso sonho e nossa visão. Onde nós queremos estar daqui a cinco anos, dez, quinze, trinta anos no futuro. Onde nós nos vemos como pessoas, sociedade, como nação e além disso. Onde nós nos vemos como mundo no futuro. Então, para esse objetivo, o benefício da estrela do norte é nos orientar e nos encorajar para buscar além. Buscar o que ainda está por vir. E como nós organizamos o nosso tempo, nossa mente e nossos recursos? Para nos movermos na direção que queremos ir. E para o Butão, a estrela do norte foi identificada como um rei. E ele era muito jovem, tinha 16 para 17 anos, quando ele teve que assumir a responsabilidade de liderar esse país, nosso país. A nossa majestade estava muito distante e um príncipe muito jovem. E teve que lidar com essa responsabilidade de cuidar do reino, quando ele era muito jovem. A nossa majestade, apesar de ser muito jovem, ele era muito sábio e ele tem sido um visionário e alguém muito sábio. E mostrado o caminho de desenvolvimento para o Butão, que é diferente do restante do mundo. Porque durante muito tempo, a sua majestade viu que o mundo estava acostumado a medir o progresso e o desenvolvimento utilizando a ferramenta convencional chamada de PIB. E como vocês sabem, o PIB não mostra a história completa. O PIB mostra somente parte dessa história. E se nós quisermos ter uma imagem holística do progresso, do desenvolvimento da sociedade e o florescimento humano, nós queremos uma história mais completa, mais abrangente e mais recompensadora. O que nós precisamos é uma base mais abrangente na qual nós usamos, encontramos a arquitetura do desenvolvimento. E então, para o Butão, a FIB, ou a Felicidade Interna Bruta, tem sido a nossa Estela do Norte pelas últimas décadas, desde que a sua majestade decidiu que o FIB é mais importante do que o PIB. Nós desenvolvemos essa ferramenta para criar políticas públicas. E a FIB não é só uma política de origens filosóficas, é uma política que orienta o nosso planejamento nacional, desenvolvimento e o monitoramento de progresso também. Nós utilizamos o FIB e os índices como pilares para alocar recursos, para supervisionar e monitorar a implementação dos nossos planos e políticas e para ver os resultados que foram alcançados ao final de um período de plano. Então, o FIB tem sido a nossa Estrela do Norte e nós desejamos que, à medida que o mundo progrida, ele seja capaz de ter um paradigma mais holístico. E hoje, especialmente durante esse período da Covid, nós temos a capacidade de apreciar a profundidade e a sabedoria da visão de FIB, que é muito mais sustentável da sua majestade, e também é mais baseado na vida e um ambiente focado no ambiente, sensivelmente à cultura, em termos de economia mais equitativa e muito mais justa. Então, os pilares de crescimento da FIB e o desenvolvimento social e de conservação, também preservação do nosso meio ambiente, preservação da cultura, promoção da boa governança, eles têm sido a base sobre a qual a arquitetura do crescimento da felicidade interna bruta, como visão, é baseada. A felicidade interna bruta tem ganhado cada vez mais atenção ao redor do mundo, mas, às vezes, pode ser difícil, especialmente no Oeste ou Ocidente, e entender a abordagem butanesa em relação à felicidade, não em abordagem individual, mas social. O senhor pode compartilhar conosco o que o FIB significa para o país e para o povo? O FIB, como foi mencionado anteriormente, é a nossa estrela do norte. Talvez a gente não chegue à estrela do norte em um tempo, uma vida ou duas vidas. O FIB é algo que é parecido com uma terra prometida, mas nós precisamos de uma visão e de um objetivo. Se nós tivermos um objetivo, nós vamos tentar ir conscientemente na direção desse objetivo. Ele vai nos orientar, ele vai nos tornar conscientes da necessidade de ter um caminho de desenvolvimento. para saber qual é o nosso destino, no final de 5, 10 ou 15 anos, onde nós queremos estar como sociedade e como nação. Às vezes, nós sentimos que o FIB, como objetivo, nos orienta em uma direção que nós queremos ir. E para o botão é muito importante, porque todo o nosso planejamento, a criação de políticas públicas e o monitoramento de progresso, e a avaliação também do nosso desenvolvimento, é baseado nos princípios do FIB. E a comissão de planejamento, que nós chamamos de comitê de planejamento do FIB, faz o mesmo planejamento que tem a ver com mobilização de recursos, alocação de recursos e monitoramento de como os recursos estão sendo utilizados para alcançar o nosso objetivo e alcançar resultados claros. E essa é uma articulação bem clara e bem consciente de uma ferramenta que leva a esse objetivo. Então, hoje, considerando que o botão está mantendo mais de 70% do país, com cobertura florestal, isso só é possível graças a essa política sábia que a sua majestade quis colocar na nossa Constituição. E na Constituição diz que, pelo menos, 60% do país deve ter uma cobertura florestal. Hoje, nós temos mais de 70%. Está com cobertura florestal. O desenvolvimento do país está sendo de forma bem razoável, está sendo feito de forma bem razoável ou equilibrada em todo o país, porque nós temos que levar todo mundo em consideração, todos têm que ser parte, todos têm que ser capazes de participar no processo de desenvolvimento. E existe essa necessidade de se beneficiar desse desenvolvimento com escolhas equitativas e acesso equitativo aos recursos. E hoje, nós temos um formato democrático de governo que foi criado pelo Quarto Reino, rei, novamente em 2008. Fizemos a nossa primeira eleição em 2008 e a segunda em 2013. E nós temos o terceiro governo eleito democraticamente. E a nossa majestade foi bem clara. O governo tem que prestar serviço. E se o governo não puder prestar o serviço e atender às necessidades da população, mantendo o alinhamento com a visão de longo prazo do governo, ele não está fazendo um bom serviço, ou prestando um bom serviço. E isso é importante. O FIB tem sido a nossa visão galvanizadora muito abrangente. E nós estamos muito felizes que vários países ao redor do mundo também estão sendo inspirados pela visão de desenvolvimento holístico do botão. E hoje, nós de fato vemos uma manifestação muito bonita no país dos princípios do espírito do FIB. Nós percebemos que a riqueza material é importante, os bens materiais são importantes, mas há outras coisas que não são materiais, que não são econômicas, que não são físicas, que são extremamente importantes também. Porque no final das contas, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, cultural e psicológica são fundadas em um ambiente holístico, em um ambiente saudável, seguindo o princípio de abranger o maior número possível, fazendo com que todos sejam capazes de ter uma vida de uma forma desejável e satisfeita. Esse é o objetivo final. Não somente no botão, mas todas as pessoas ao redor do mundo, independentemente do país onde elas estejam, ou do continente que elas estejam, de costa a costa, de hemisfério a hemisfério, e de trópico a trópico. Todos. Todos os seres humanos, homens, mulheres e crianças, nós todos somos um, no final das contas. Nós precisamos do planeta Terra, nós precisamos desse planeta, com todas as suas bênçãos, com todos os seus tesouros, nós precisamos da água para beber, e viver nossas vidas, nós precisamos do ar para viver, precisamos de plantas e vegetação, nós precisamos de todos os outros habitantes, esses seres que coabitam no nosso planeta. e também que é o planeta Terra. Então, se nós tomarmos cuidado do planeta Terra, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, alguma coisa estiver acontecendo, dando apoio à vida, dando apoio ao planeta, ela é uma bênção. E eu estou muito feliz que aqui no Brasil, vocês têm algumas políticas, o Brasil é o terceiro país no qual sediamos, ele sediou a terceira conferência internacional de felicidade eterna bruta. E o governo do Brasil mudou um artigo na Constituição para tornar, está buscando essa mudança para tornar ela um direito humano, para manter o meu ambiente intacto, conservado para o povo do Brasil. E o povo do Brasil também, de forma tão graciosa e tão generosa, abre os seus corações e suas mentes e o seu país para essa visão tão abrangente da felicidade interna bruta. E no final das contas, nós compartilhamos o mesmo sonho para as nossas nações, para as nossas sociedades e para o mundo. Nós temos o mesmo sonho para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e assim por diante. Então, onde quer que nós estejamos, nós devemos fazer o que precisamos fazer, seja no Butão ou no Brasil, em qualquer parte do mundo. Nós devemos a nós mesmos e para as próximas gerações dos nossos concidadãos do planeta Terra para fazer o melhor quando nós pudermos, onde nós pudermos. Obrigado. Muito obrigado. Vossa Excelência, do seu ponto de vista, quais são os desafios que o Butão está enfrentando agora e como o senhor crê que o FIB pode ajudar a superar esses obstáculos ou desafios? É claro que no momento, como todos os países ao redor do mundo, nós estamos muito profundamente conscientes, temos a consciência das consequências dessa pandemia. O primeiro caso do vírus que chegou no Butão foi em março, no começo de março, para ser mais preciso, em 5 de março, por meio de um viajante que veio dos Estados Unidos e o país entrou em alerta do dia para a noite. Liderado pela Nossa Majestade e o todo governo se juntou e o povo se juntou também e, felizmente, até o momento, nós não tivemos nenhuma morte no nosso país. Há mais ou menos 300 e poucos casos de casos no país. Um pouquinho mais de 300 já se recuperaram e nós temos alguns casos em isolamento, aproximadamente 30 casos em isolamento no momento e o país se uniu para lidar com a ameaça apresentada pela Covid-19. Nossa Majestade está viajando ao redor do país nessas áreas remotas e, nesse momento, ainda que esses tempos sejam tempos incertos, são momentos de ansiedade, medo, incerteza, esse também é um dos momentos mais importantes do país porque o Butão se juntou como uma família. Existe muito cuidado, compartilhamento que as pessoas estão praticando no momento, uma sensação de ser voluntário, uma abundância de boa vontade e energia positiva. as pessoas estão fazendo de tudo para ajudar umas às outras. Os indivíduos estão dando seus lucros, fazendo doações para ajudar o governo. Os servidores públicos e os parlamentares e os cidadãos também se voluntariando para se juntar com o governo para lutar a ameaça da Covid-19. Então, de uma forma, nós temos criado criado uma estratégia da nossa abordagem e nós, os trabalhos que nós estamos fazendo também podem demorar um certo tempo e para voltar à normalidade e no momento nada mais importante do que a vida. A Nossa Majestade disse que nenhuma vida deve ser perdida para o vírus. E felizmente, até o momento, nós não perdemos nenhuma vida humana para a Covid-19. Nós não temos ilusões em relação ao desafio. Nós nunca sabemos o que vai acontecer, mas nós não abaixamos a nossa guarda e nós estamos juntos lutando contra esse vírus. que ainda pode ser uma ameaça e ser um desafio para nós. Por um lado, existe ansiedade e incerteza. Por outro lado, esse é um momento lindo no qual nós vemos o florescimento dos princípios do FIB, o desabrotamento desse princípio. Cuidar uns dos outros, preservar a vida e se preocupar com a vida. Esse é um momento muito especial, onde, apesar da incerteza e do medo causado por esse vírus, e também é um momento onde o espírito mais puro de solidariedade, de unidade nacional e da união das pessoas, todo o país está se tornando uma família. E ele está cada vez mais em evidência, esse espírito. Então, para mim, esse momento especial tem sido muito importante e ele tem me inspirado a produzir uma antologia de reflexões sobre o nosso povo na sociedade. As crianças de até oito anos de idade, até os primeiros ministros aposentados e ministros e cidadãos idosos têm contribuído para construir o que eu chamo de o botão no seu melhor momento. o subtítulo é o título é o sol por meio das chuvas, dentre as chuvas, os raios do sol por meio, por entre as chuvas, ou seja, a chuva de incerteza, de medo, mas apesar de tudo, os raios do sol estão cortando por meio da chuva e nos dando confiança e esperança sob a liderança da sua majestade e da família junta, no nosso país todo como uma família. E o botão está exemplificando esse espírito de Phoebe nesse momento. Esse realmente é o momento de Phoebe? Sim, com certeza. Eu me lembro bem durante o treinamento com o doutor Julia King e o doutor Torraven que de ficar extremamente emocionada com os nove domínios que é algo que eu nunca tinha visto como parte da felicidade que é chamada de vitalidade comunitária. O senhor pode nos ajudar a entender o que significa para a sua cultura? É isso? A vitalidade da comunidade é algo extremamente precioso. Ela tem a ver com de dentro do... Ela vem de dentro do Phoebe como uma visão de desenvolvimento, um paradigma de desenvolvimento. Como nós sabemos as necessidades mais profundas dos seres humanos ao redor do mundo inteiro, em todos os momentos, em todos os lugares, as necessidades mais profundas dos seres humanos não são materiais ou físicas ou objetivas, mas há outras necessidades mais profundas, mais preciosas, e mais recompensadoras da vida, a nossa dimensão emocional, nossa dimensão psicológica e artística e espiritual também, a nossa vida interna, a nossa dimensão subjetiva. Essas são tão importantes para a vida, para que ela tenha sentido e para que ela valha a pena e para serem recompensadoras. e é importante que, com o desenvolvimento, nós tenhamos acesso a esses bens não materiais, porque, no final das contas, são essas dimensões não físicas, não materiais, que dão significado e propósito e sensação de realização para as nossas vidas. acompanhia para celebrar essa felicidade. Quando nós estamos tristes, nós estamos, nós queremos poder nos apoiar no ombro de alguém para que eles compartilhem conosco a nossa tristeza. e nós precisamos de comunhão e nesses momentos de tristeza e precisamos de solidariedade também. Então, quanto dinheiro no banco a pessoa tem é importante, mas, como a pessoa se sente no seu coração é muito mais importante para eles. Então, muitas pessoas calculam o seu bem-estar baseado nos bens materiais, nas propriedades econômicas que são importantes. Mas, no final das contas, nós precisamos somente de viver uma vida cheia de realizações e decente. Quando nós olhamos para as nossas vilas e nossos vilarejos, uma grande parte do nosso povo tem vida muito simples. Muitos deles não têm contas do banco, eles talvez não consigam ler ou escrever, talvez não tenham viajado para fora dos seus vilarejos ou das suas vilas, eles talvez não tenham atravessado fronteiras entre países, mas, eles têm riqueza dentro de si. Essa comunidade toda se junta para celebrações, para ritos e rituais, para a construção. Se alguém estiver construindo a sua casa, toda comunidade se junta para ajudar essa pessoa a terminar de construir essa casa. Em dias de celebração em uma família, toda essa comunidade se junta. Se há um momento de tristeza, se uma vida se perde, toda a comunidade se reúne novamente. Então, esse aspecto de solidariedade, o fato de viverem juntos e compartilharem juntos e sentirem juntos, sabendo que não estamos sozinhos, mesmo que eu tenha um certo obstáculo, há pessoas ao redor de mim com as quais eu posso contar, que podem me ajudar e me orientar e sair dessas adversidades. Então, essa vitalidade comunitária é essa força galvanizadora que unifica as pessoas, que une os lares, as comunidades e torna esses lugares, faz com que essas pessoas se sintam de forma conjunta e compartilhem momentos de felicidade e compartilhem momentos de tristeza também, momentos de celebração, assim como momentos de turbulência também na vida de uma pessoa. Isso é extremamente importante e isso é o que unifica as pessoas, as comunidades e que dá apoio a eles e dá a eles uma sensação de bem-estar, uma sensação de força, uma sensação de confiança. Isso é a vitalidade comunitária. E nesse momento, eu vejo isso em todo o mundo, também uma expressão, uma manifestação desse espírito de solidário, de ajudar, de cuidar dos outros. Eu vejo muitas pessoas ao redor do mundo cantando canções das suas sacadas, deixando comida do lado de fora das suas casas, nas ruas, para as pessoas que vão ao lado da rua, para as pessoas que precisam de comida, porque elas não conseguiram comer durante muito tempo. as pessoas estão visitando ou auxiliando os que não têm casa, sem teto, os que estão se tornando voluntários, se juntando. Eu vejo isso tudo acontecendo ao redor do mundo. E esse é um momento muito bonito. Existe dor, há ansiedade, há medo também. Essa pandemia tem sido completamente devastadora. Mas, existe um lado positivo. É o momento em que o mundo percebeu que o que de fato é importa mesmo é a vida. O que de fato é precioso é a vida. Então, hoje, a vida ganhou a primazia. Ela, ou de fato, ela ganhou novamente essa importância vital. Essa primazia é em primeiro lugar. E eu chamo de revolução de 5.0. e até o momento o mundo está falando sobre a revolução 4.0, que tem a ver com tecnologia e a digitalização e a era digital. E é cheio de aparelhos, mas para o lado, mas na verdade o mundo tem ido adiante. A humanidade deu um outro passo. e meu desejo e minha oração é que essa manifestação espontânea da humanidade que está florescendo e desabrochando da solidariedade de voluntários, espírito voluntário, de compartilhamento que se vê em todo o mundo, sustente, mesmo que a gente tenha chegado depois do pico da Covid-19. Depois que nós derrotarmos a Covid-19 será algo trágico se o mundo voltar para os mesmos hábitos insustentáveis e as atitudes insustentáveis também. Essa recém-descoberta humanidade, essa sensação básica de que no final das contas todos nós somos seres humanos. um homem no mundo, uma mulher no mundo, uma criança no mundo, todos nós somos um e somos humanos. E eu creio que a Covid-19 nos permitiu redescobrir essa humanidade novamente, assim no botão, como em outros lugares também. Eu chamo ela de a Revolução 5.0, que é o retorno à humanidade. e algo extremamente importante para o mundo. Não desperdiçar essa oportunidade, esse ganho e retornar aos hábitos baseados no PIB que são insustentáveis, que afetam o corpo e a mente. Muito obrigado. Muito obrigado. No livro Minha Escola Verde, um esboço, O Senhor Medita Sobre o Focos da Educação. Qual é a essência desse livro? Muito obrigado. Eu fico feliz que você esteja lendo o meu livrinho. É um livro bem pequeno, é só um esboço. Ainda não está completo, é mais ou menos um esboço ainda. Mas esse pequeno livro está viajando ao redor do mundo e tem tido uma recepção muito boa em solos férteis de vários países ao redor do mundo. A minha Escola Verde é uma estratégia que o Ministério da Educação no Butão adotou em 2019, quando eu introduzi no país inteiro a Iniciativa de Reforma da Educação, que era a Educação para a Felicidade Eterna Bruta. Esse foi o grande programa que nós começamos. Como eu mencionei anteriormente, nós temos como Estela do Norte e se uma nação tem como Estela Norte esse sistema, nós temos que adotar essa Estela do Norte, a Educação. A Educação é um subsistema extremamente importante de qualquer nação, porque o nosso sistema educacional, nas faculdades, escolas, universidades, nós temos o segmento mais precioso da sociedade, que são os nossos filhos, meninos e meninas, homens e mulheres, que serão os próximos líderes, os próximos líderes do futuro. Se os líderes do futuro não compartilharem essa visão do país, eles não serão capazes de orientar ou liderar essa população, essa nação, quando eles se tornarem líderes. Então, é por isso que é importante para o Botão, e como Ministro da Educação, para adotar essa visão do FIB, por meio do sistema educacional. E nós chamamos de Educação para a Felicidade Interna Bruta, ou seja, construir escolas verdes, como um objetivo. E o nosso objetivo final é ser um Botão Verde. O Verde é uma cor, mas mais importante do que isso, ela é uma metáfora. Ela é uma metáfora para tudo e para qualquer coisa que ajude e sustente a vida. E com a vida, nós queremos dizer todas as formas de vida, animal, humana, vegetal, a vida em todas as suas demonstrações e manifestações, no céu, na terra e em qualquer outro lugar que se manifeste a sua vida de forma múltipla. E tudo que é apoiar e sustentar as vidas nas suas múltiplas formas é algo verde. Então, como uma escola verde, nós podemos ter uma sociedade verde, nação verde, um mundo verde, uma economia verde, política verde, legislação verde, gestão verde, organizações verdes, planejamento verde, de arquitetura verde, negócios verdes, indústrias verdes, diplomacia verde, tudo e qualquer coisa que ajude ou dê apoio à vida florescer ou desabrochar para celebrar a vida e para dar apoio à vida nas suas múltiplas formas. Isso é verde. Então, a minha escola verde tem oito elementos. Hoje, todo mundo está falando na educação no mundo inteiro. Muitas coisas são feitas em nome da educação e elas não têm muito a ver de fato com a educação. Hoje em dia, a educação lida muito com a questão intelectual, as necessidades intelectuais. Nós, seres humanos, somos muito mais do que intelectualmente. Nós temos tantas outras dimensões. Há tantas outras necessidades na educação, na vida e um sistema educacional e os participantes desse sistema têm que entender que há necessidade de aprendizado e de ensino. De quem nós temos que lidar com nossas escolas, nas universidades, nas nossas faculdades, nas instituições de ensino? De quem nós podemos atender? Quais necessidades temos que abranger ou que temos que aceitar é a do nosso planeta Terra? O planeta Terra sem o qual nós não conseguimos sobreviver. A água sem a qual nós não podemos sobreviver. O ar também que é tão necessário para a nossa vida. As plantas que nos dão oxigênio, as muitas outras formas de vida com as quais nós compartilhamos a nossa vida. nessa Terra nós chamamos de a nossa casa aberta ou compartilhada. Então, a necessidade do planeta Terra é algo extremamente importante na minha escola verde. Também, as necessidades da sociedade, todos nós somos seres humanos. Na nossa experiência educacional, essa necessidade da sociedade, as crianças são seres sociais e eles também são importantes. Então, a necessidade cultural também é importante hoje em dia muitas pessoas não mencionam a cultura, elas acham que não é algo adequado ou correto falar sobre cultura, mas a cultura é tão importante para nós, para todas as sociedades, para todos os seres humanos. Então, a necessidade da cultura, do intelecto, da academia ou do sistema acadêmico, dos estudos, da espiritualidade e, acima de tudo, a necessidade da ética. Todas essas necessidades, elas constituem um sistema educacional bom holístico. Se os nossos filhos são expostos a essas necessidades da educação e da vida, quando eles ainda estiverem nas escolas, faculdades e universidades, eles vão crescer e serão seres humanos bem integrados, eles conseguirão capazes, serão capazes de trabalhar em equipe, resolver problemas, pensarão de forma bem profunda, eles vão celebrar a diversidade e o pluralismo, eles serão sensíveis, empáticos, eles vão ter consciência ou ter ciência das necessidades do nosso planeta Terra, eles serão guardiões do nosso planeta Terra, eles serão moralmente bons, eles serão líderes fortes. Nós gostaríamos de ter um mundo onde temos líderes fortes. Se eles não forem éticos em termos de um aspecto verde, se eles não forem expostos a esses valores, quando eles se tornarem líderes, eles não vão conseguir dar uma liderança verde, uma liderança necessária para a sociedade e para outros países. nós conseguimos ver hoje grandes corporações e organizações declarar falência de um dia para a noite por causa de problemas de liderança. os líderes não fazem a distinção do que é o certo e o errado, o que é o correto, o bom e o que é o mal, o correto e o errado, e vale tudo. Mas, isso não é o que significa uma boa liderança. Então, por isso, esses oito elementos dentro da minha escola verde, eles são chamados de necessidades ou necessidade ou a demanda do planeta Terra, o demanda da cultura, a demanda do intelecto ou da mente, o demanda acadêmica e da espiritual e, por último, da ética e da moralidade. Eles são muito importantes, tanto as demandas ou necessidades. Todos esses oito aspectos constituem essa minha escola verde. Eu fico muito feliz que muitas pessoas ao redor do mundo tenham achado esse significado e o mérito também na mensagem da minha escola verde. E hoje, eu especialmente, depois do Covid, da Covid-19, eu creio que é extremamente importante olhar a educação de uma forma diferente, de olhar a educação de dentro e fazer a educação valer a pena e torná-la muito recompensadora. um instrumento do florescimento do ser humano, da sociedade, o desabrochamento da promessa dos talentos que estão escondidos dentro de nós. Essa é a minha escola verde. Muito obrigado. A nossa conversa com o Inspiracional está chegando próximo do fim e eu gostaria de convidá-la a compartilhar algumas palavras com o povo brasileiro que está ouvindo o Senhor nesse momento. Por favor. Muito obrigado. É um prazer e alegria. Uma honra e um prazer oferecer as minhas orações ao grande país do Brasil e ao grande povo brasileiro com o qual nós, butaneses, compartilhamos um sonho e orações para os nossos filhos e os filhos dos seus filhos e assim por diante. Vocês mostraram ao mundo que não somente como um berço de uma grande civilização, de uma grande cultura e de um despertar e além disso vocês continuam ser um grande representante da conservação ambiental pelo cuidado da terra, cuidado do planeta e também está extremamente enraizado na nossa mente do butão, dos butaneses e no futuro e nossa esperança para que nós possamos juntos trabalhar para o benefício do nosso planeta, para o benefício da humanidade e do mundo todo. Para todos os grandiosos cidadãos brasileiros eu gostaria de oferecer as minhas orações e as minhas esperanças para que os seus sonhos e a sua visão se realizem e todos possamos superar essa ameaça contínua da pandemia e possamos também ir para um outro lado mais feliz e ensolarado e para isso eu gostaria de oferecer as minhas orações e os meus melhores desejos. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti